Em outubro passado, 15 vereadores foram eleitos para trabalhar aqui na Câmara de Ourinhos. E para que você conheça um pouco mais dos vereadores, a TV Câmara preparou uma série de encontros para a gente conversar sobre o trabalho dos parlamentares. Começa agora o Câmara Entrevista, edição especial Vereadores. Eu volto já. O Câmara Entrevista recebe hoje o vereador Santiago Lucas. Santiago, muito obrigada pela sua presença aqui no Câmara Entrevista. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição. Santiago, você foi eleito com uma votação expressiva. Foram 1.031 votos. Conta para a gente um pouco da sua história. Como que você entrou na política? Por que você decidiu ser candidato ao vereador? Olha, Fernanda, na política eu estou há mais ou menos uns 16 anos. A gente tem uma história, tem um trabalho de luta, um trabalho social que eu faço com igrejas, com diversas comunidades. Já fui presidente duas vezes no Caioá, que é o CDHU. Isso foi em 2000, de 2000 a 2002. Depois fui releito em 2002 a 2004. Presidente da associação de bairros? Presidente da associação de moradores. Então, isso daí já faz... Eu já tenho uma história vinculada com o povo. Na Câmara, eu que já estou aqui há 12 anos como assessor. Então, a gente sabe das dificuldades que a população enfrenta hoje no dia a dia. Então, assim, a gente tem uma facilidade em conhecer os problemas da população. Agora, em relação à eleição, eleição ela é assim, ela muda a cada peito, né? Essa eleição desse ano foi uma eleição muito difícil. Eleição muito complicada. Teve muitos candidatos. Nós tivemos aqui em Urinhos a base de 230 candidatos. Então, quer dizer, são muitos candidatos para poucas vagas. E aí é assim, a eleição eu falo para todo mundo que a gente, com essa experiência que nós adquirimos, você consegue, assim, enxergar a distância. Porque ela funciona assim. Você pensa em ser candidato, você começa a reunir ali e nomear, faz uma lista, e nomeia o pessoal primeiro da sua família. O pai, a mãe, o tio, a tia, é o primo. E vai seguindo. Depois você pega a relação dos amigos mais próximos. Tem um amigo distante, outro mais que está mais junto. Pega o celular, vai olhando, vai nomeando. A hora que você conta é complicado. Num passe de 150 pessoas. Eu falo, nossa, gente, mas como que eu vou chegar? Porque para ser eleito você tem que ter, pelo menos, acima de 800 votos. E aí eu falo para você, assim, Fernando. Eu trabalhei a cidade inteira, tanto é que eu tive voto em todas as urnas. Tem várias urnas lá que eu tenho um, um, um voto. E assim, e a população entendeu a mensagem que eu estava querendo passar. A preocupação que eu tinha com o povo. Eu, assim, eu pautei nessa eleição problemas que possam ser resolvidos de imediato. Tem algumas coisas, até há poucos dias aí eu estive lá na rodoviária, que é uma preocupação que eu tenho em relação às pessoas que viajam para Jaú, entendeu? Nos bairros que eu fui hoje, o pessoal tem um problema ali, tem uma lâmpada queimada. Às vezes a rua de buraco não precisa nem se falar que é na cidade inteira. Então, isso são coisas que eu quero já vir de encontro. Sem contar as praças esportivas que a gente tem que organizar, melhorar, porque hoje está tudo abandonado. Então, são várias propostas que eu fiz e a população gostou disso. Porque não adianta eu ir lá num bairro, falar, ó, eu quero fazer um projeto de melhorar essa escola. É legal, claro, e eu também vou correr atrás disso. Só que são coisas que não vou chegar agora no primeiro mês, eu vou conseguir que nem uma troca de lâmpada, que nem tampar um buraco, que nem fazer uma limpeza no bairro. Que isso eu vou correr atrás já no primeiro momento. Então, essas são outras coisas que assim vai mais a longo prazo, que eu também vou estar correndo atrás. Então, você mencionou que você foi assessor parlamentar, trabalhou aqui mesmo na Câmara durante muitos anos, né? Certo. Doze anos, né? É, quase doze anos. Então, você acha assim, mesmo com essa experiência que você teve aqui na Câmara, pra você, ser assessor parlamentar é uma coisa, claro que vereador é outra. Mas pra você, qual é o papel do vereador mesmo? Ó, o papel do vereador é fiscalizar o executivo, entre outras coisas. Só que assim, como graças a Deus nós elegemos aí o Lucas pra prefeito, pra ter essa mudança, tem muitas coisas que nós vamos trabalhar em conjunto. Eu vou encaminhar pra ele, talvez são coisas que eu teria que fazer um projeto aqui, eu não vou precisar. Pelo relacionamento harmônico que a gente tem, eu posso encaminhar uma sugestão, ó, prefeito, o que você acha da gente fazer isso aqui? Você acha importante esse relacionamento? Com certeza. Executivo, legislativo. Tem que ter esse relacionamento, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, muitas das coisas que eu vou indicar pra ele, eu tenho certeza que vai atender. Tem coisas que talvez eu não vou nem precisar colocar no papel, pelo relacionamento que a gente tem, né? Então, eu vou encaminhar, ó, prefeito, ó, precisava dar uma atenção lá no Guaporé, precisava dar uma atenção lá no CDHU, dá uma mão ali pra gente, pra população, porque não é pro vereador, ele não tá fazendo pra mim, tá fazendo pro povo. E o povo elegeu ele, ele sabe do problema também na cidade. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. E assim, você tem alguma bandeira específica pro seu trabalho aqui na Câmara? Fernanda, a gente sempre tem, né? Eu quero ajudar muito na saúde, mas como nos outros segmentos também. Praça esportiva, que eu quero correr atrás, entendeu? Que hoje tá faltando. Hoje, você chega nos bairros, tem lá um futebol, mas só atende os meninos. Peraí, as meninas? Quer dizer, elas já não são prestigiadas em alguma coisa a mais pra se fazer um esporte. É, tem lá no CDHU que eu tenho um carinho muito grande por aquele bairro. É um bairro que eu vivi muitos anos ali. Então, eu quero dar um retorno muito grande pra aquela população. E assim, o que der pra levar, eu quero começar por ali a fazer esse trabalho. Depois vim Vila de Lom e outros bairros aí também. E projeto de lei, você tem algum em mente já? A princípio não, Fernanda. A princípio não, porque o que eu tô encabeçando nesse primeiro momento, não depende de projeto, né? Não depende de projeto. Mas, a longo prazo, a gente tá montando algumas coisas, sim, pra estar apresentando. E é o que eu volto a falar. Tem coisas que talvez eu não vou nem precisar montar um projeto. Por causa do relacionamento. que eu tenho com o prefeito, né? Então, às vezes eu encaminho como uma sugestão e ele vai avaliar também com a equipe dele se é necessário, se não é, se dá pra estar atendendo a população e vai me dar um retorno. E assim, como que você tem se preparado pra esse início de mandato? O Fernanda, então, na campanha, como eu andei em todos os bairros, eu já tenho, assim, mais ou menos pontuado aquilo que eu já vou estar correndo atrás num primeiro momento. Alguns requerimentos que já estão prontos, inclusive, nós só vamos apresentar quando a gente estiver aí. Mas, eu tenho bastante coisa já preparada. Já tô, assim, quer dizer, já tô bem preparada pra esse início aí. E você acha que é uma responsabilidade grande ser vereador hoje em Morinhos? Muito grande, muito grande. O papel do vereador hoje, ele é fundamental, né? E, assim, um dos problemas que a gente viu também no período eleitoral, a população é muito carente de um vereador. Tem muita gente que passa lá, a pessoa tem o voto daquela região, só que depois não retorna mais lá. E eu não quero ser assim. Eu quero fazer aonde eu passei, inclusive, eu já vim agradecendo algumas pessoas que me ajudaram aí nessa eleição, e eu votar no bairro. Ô, gente, eu tô aqui, o que vocês estão precisando? Ó, é isso, é aquilo, porque tem muita coisa que dá. Tem muita coisa que talvez não depende nem do vereador, né? Mas o que depender de mim, eu vou estar em todos os bairros e vou tentar fazer o melhor possível. E pra gente fechar, então, na verdade, o seu trabalho, o seu principal objetivo, na verdade, é estar próximo da população e ter um relacionamento bom com o executivo, é isso? Com certeza, com certeza. Eu vou estar junto com a população, a população que eu tive 1.031 votos aí, como você falou no início, é uma votação expressiva, não é fácil hoje, né? Mas eu só tenho a agradecer também a população que entendeu a mensagem que eu levei nos bairros, né? E podem ter a certeza que eu vou estar muito junto com a população. Santiago, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês, obrigado à TV Câmara, e muito obrigado. O Câmara Entrevista termina aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau.